Rodeia fila de banco? Então calma lá que hoje é o dia da vingança e eu vou falar para você o que você tem que fazer para pedir uma indenização caso isso ocorra contigo. Olha só então essa mensagem que um seguidor meu me mandou. Chegou com a mãe idosa no banco, chegou 10h30, era meio dia e ainda não tinha sido atendido. Ele mandou foto do ticket confirmando que tinha chegado às 10h35 e depois ele disse que saiu incrivelmente por volta das 14h da tarde. Então vamos supor aqui que ele tenha sido atendido 1h30, meia horinha dá para ser atendido. 1h30 das 10h30, 3 horas para ser atendido. Eu também já entrei com ação contra o mesmo Bradesco lá em 2012. Eu até bati foto aqui que não tinha nem onde sentar e fiquei por horas ali na fila de espera e também não era atendido. Naquela época tinha um entendimento que se descumprisse um horário mínimo ali de uma lei municipal já dava dano moral, que se não me engano na época era acima de meia hora já dava dano moral. Depois mudou um pouco de entendimento, pelo menos aqui na minha região que é o Paraná, tinha que esperar pelo menos 1h para dar o dano moral. Aí depois para 2h, aí depois não dava mais. Apesar disso ainda tem algumas situações que a justiça entende que dá sim dano moral e esse caso aqui é um deles. Uma idosa que tem prioridade no atendimento e ficou mais de 3 horas para ser atendida. Veja só esse julgado exemplo aqui. Ação de indenização por danos morais. Espera em fila de banco, tempo muito superior ao limite previsto na lei estadual. Negativa de atendimento em fila prioritária, dano moral configurado. E aqui abaixo vai estar o entendimento que eu acabei de falar. A demora no atendimento bancário e a espera em fila por tempo muito superior ao previsto em lei, só em seja indenização por dano moral em casos excepcionais como nos atendimentos preferenciais, o que causa maiores repercussões e abalo psicológico à pessoa. Ou seja, por mais que a justiça entenda que não dá mais dano moral simplesmente por extrapolar o limite ali estabelecido em lei, a justiça entende que alguns casos dá sim, como nos casos de prioridade e se você comprovar o dano. Provar o dano de que forma, Fernando? Por exemplo, você teve que ficar no banco tempo a mais do que o previsto e teve um dia descontado de serviço, por exemplo. Ou você perdeu um ônibus, um avião, algum compromisso importante, tendo em vista que teve que ficar ali no banco por muito tempo. Naquele caso, o banco foi condenado em R$3.000 de danos morais. Então, se você for prioridade ou sofrer algum dano, anota já aí o que você precisa fazer. Primeiro, salvar esse ticket que tem o horário de chegada. A segunda coisa é essencial que você autentique esse ticket quando for sair. Eles carimbam com o horário de saída ou peguem algum comprovante de pagamento ou de transação que conste o horário. Feito isso, você procura seu advogado de confiança para dar entrada nessa ação. Ou você mesmo pode entrar no juizado porque até 20 salários mínimos você não precisa de advogado para entrar com uma ação dessas, por exemplo, que é razoavelmente simples. Curtiu, né? Então já me segue para mais. Abraço!